Ele parou, tão delicado ele me perguntou Pra onde vai? Olhei seus olhos pelo retrovisor Um jeito meio e um olhar sedutor Me encantou demais Como no conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração por te gamou Como no conto de fadas Foi paixão, amor E o meu coração por te gamou Táxi, meu motorista de táxi Precisa de gente te ver Táxi, meu motorista de táxi Eu quero viver do outro lado Você sabe seu nome pelo rádio Você não ligou Me telefona ou me dá notícias, por favor Você sabe seu nome pelo rádio Você não ligou Por favor Por favor Por favor Táxi, meu motorista de táxi Eu quero viver do que eu marco Você só sente se ver Táxi Quero viver do que eu marco Quero viver do que eu marco Valeu, né?